Bom, boa tarde. Prazer recebê-los todos nessa tarde no Estádio Santa Cruz. Na verdade, só para cumprir uma formalidade, a apresentação oficial dos primeiros reforços para o Botafogo na temporada de 2018. Os atletas, como o Botafogo tem como costume, fazer a apresentação dos atletas, a oficialização dos atletas, só depois de ter toda a situação jurídica acertada. Então, muitas vezes, acontece dos jogadores chegarem primeiro em Ribeirão, às vezes até começarem a trabalhar, como é o caso dos três. E só quando tudo está ok, nós partimos para esse protocolo de oficialização da contratação. Bom, dando sequência, quero apresentar aqui, primeiro à minha direita, o Plínio. O Plínio é um zagueiro experiente, vem para ser o nosso xerife aí na zaga, um cara que tem o perfil do Botafogo, tem a pegada que a torcida botafoguense gosta, um atleta aguerrido, forte na marcação. Serginho, primeiro volante, volante também de marcação, muita pegada. Acho que a torcida vai gostar muito também do estilo do seu futebol, com passagens também por grandes clubes. E o Bruno vem com a missão aí de ser o nosso camisa 9. O Bruno é um atleta que nós já tentamos ano passado, na verdade, ano passado o Bruno foi procurado por nós no início do planejamento do Paulistão. Ele já estava com uma situação para ir para fora, para ir para os Emirados. Volta agora, retorna para o Brasil, já direto para o Botafogo. Então, é com muita satisfação que nós apresentamos esses três reforços. E quero dizer aí aos três que sejam bem-vindos ao Botafogo, que tenhamos aqui uma trajetória vitoriosa nesse ano tão importante que é o ano do centenário do clube e que, tenho certeza, será um ano de muitas glórias para todo mundo aqui individualmente e coletivamente. Tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos entregar as camisas um por um. Morotti. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar vestindo essa camisa do Botafogo, uma equipe tão tradicional do estado de São Paulo. Um desafio grande, acho que, para todo mundo que está vestindo ela, representá-la muito bem neste ano de centenário. Filho, boa tarde. Primeiramente, seja bem-vindo a Ribeirão Preto, ao Botafogo, que você repita aqui o sucesso que você já teve na sua carreira. E dos três jogadores apresentados hoje, o que tem menos experiência no futebol paulista é você que atuou só pelo Guarani. Os outros tiveram a oportunidade de atuar por vários clubes. Em que pese também atuado em São Paulo, mas os três terem alcançado sucesso em outros centros esportivos. jogar o paulistão, olhar o paulistão de fora, viver esse clima de paulistão, como é que funciona para você chegando de outro centro? Olha, o paulistão acho que é o campeonato que todo jogador quer jogar, quer estar disputando. Eu acho que é o mais visado do país, sem dúvida. Então é o que eu vou fazer, é um novo desafio para mim, disputar um paulistão. Ainda mais com o Botafogo, ano de centenário. Apesar de ter jogado só um paulista pelo Guarani, mas a gente já jogou campeonato de Série B, a gente já enfrentou muitas equipes do estado de São Paulo. Copa do Brasil também, ano passado pelo Botafogo, enfrentamos o Palmeiras. Então a gente já conhece alguns times e no futebol isso é normal. E é bom estar retornando no estado de São Paulo, um campeonato tão visado como é. E esperamos fazer aí um campeonato muito digno, honrado. Quem sabe aí possa ser um ano que marque a história, um ano de centenário, que a gente possamos aí dar bastante alegria ao torcedor e a todos. Lino, apesar de ser apresentado apenas hoje, há uma semana você já vem treinando no Botafogo. Como que você encontrou o clube? Queria que você falasse um pouquinho também sobre o técnico Léo Condessa, confiança, já ter trabalhado com ele no Caldense, vice-campeão mineiro, e também no Sampaio Corrêa. Pois é, a gente já estava treinando, mas como o Gio Fuso falou, pelas questões burocráticas de contratos, exames, a gente não pôde ainda ser apresentado, somente hoje. E eu encontrei um clube muito bom, ambiente, muito gostoso. Como fizemos uma equipe grande no interior paulista. Então a gente vem para cá com muito orgulho, esperando fazer um grande campeonato. E trabalhar com o Léo novamente, acho que vai ser o terceiro clube que eu trabalho com ele. A gente foi muito feliz na Caldense em 2015. Acho que a gente só perdeu o último jogo para o Atlético. Um gol irregular ainda do Jô, no finalzinho do jogo, senão nós íamos sagrar campeões mineiros. E depois tivemos uma bela campanha no Sampaio Corrêa em 2015. Ficamos ali perto do G4, o campeonato todo. Acho que só saímos nas últimas rodadas. Então acho que a gente conhecia a filosofia do treinador. É importante para todo jogador, sabe o que ele quer. Até na orientação dos próprios companheiros, passar o que o treinador gosta. Então esperamos repetir aí essa forma de sucesso, que deu certo nos outros dois últimos clubes que eu trabalhei com ele. Lini, boa tarde. Seja bem-vindo ao Botafogo. Espero que você possa ajudar bastante o clube durante o Campeonato Paulista. A primeira pergunta para você em relação a esse trabalho que você teve com o Léo na Caldense e no Sampaio Corrêa. Foram trabalhos de grande expressão, principalmente o Campeonato Mineiro, onde na primeira fase vocês levaram apenas quatro gols e vocês tiveram bons resultados contra os principais clubes do campeonato. Vocês, se não me engano, venceram o Atlético, empataram com o Cruzeiro e com o América. O quanto essa experiência e essa grande campanha que vocês tiveram no Campeonato Mineiro pode ajudar ao enfrentar os clubes grandes aqui de São Paulo, no Campeonato Paulista? Pois é, essa é a filosofia do Léo. Acho que ele vai ter tempo a trabalhar muito bem isso. Enfrentamos novos adversários, os times grandes aqui de São Paulo. Então acho que o Léo vai trabalhar bem o elenco, a gente que joga ali atrás tendo um volante, como o Serginho, como outros que vão chegar, que ajudam bastante a gente ali. Quanto menos gols a gente levar, com certeza a gente vai estar mais perto da vitória. E essa é a filosofia do Léo. Como eu falei, quando você já conhece a filosofia do treinador, é muito importante. Esperamos repetir essa fórmula de sucesso, principalmente com outros grandes. a gente entrar de igual para igual. Quem sabe aí, com outros grandes, a gente possa sair vitorioso também, como a gente fez isso lá em Minas Gerais. Linho, bem-vindo, assim como todos. Obrigado. Minha pergunta também é para você, mas serve para vocês três. Então, qual que é a expectativa, já que vocês vão entrar no campeonato e num time que vai estar completando o centenário, ou seja, uma das datas mais importantes do clube? Essa responsabilidade, o que vocês esperam? Olha, responsabilidade muito grande. Você vestir a camisa do Botafogo num ano de centenário. Acho que todo mundo que está chegando aqui, como o Bruno, como o Serginho, e esperamos representá-lo da melhor maneira possível, que é dando alegria ao torcedor e a todos de Ribeirão Preto e região. É um campeonato muito difícil, mas quem sabe aí a gente tenha essa perspectiva de fazer um bom campeonato. Primeiro objetivo, claro, sem dúvida, é classificar, sim, para as quartas, né? Assim, subsecutivamente, depois poder chegar numa semi, numa final. Então, quem sabe aí esse ano de centenário pode ser um ano marcante, não só para o Botafogo, mas também nas nossas carreiras, que é conquistar um objetivo aí, que é quem sabe chegar numa final, até quem não pensar em sonhar aí num campeonato paulista ser campeão. Boa tarde a todos. Então, 2017 foi muito feliz para mim, mas espero que 2018 seja um ano de muitas vitórias e glórias para mim. Quero agradecer, primeiramente, também a toda a diretoria, toda a comissão técnica do Botafogo, que apostou no meu trabalho, que está vindo aqui vestindo essa camisa no ano de centenário. Possamos fazer um grande trabalho aqui. Serginho, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua passagem no Guaraníteca, no Botafogo Carioca, quem foi seu técnico por lá. E essa chegada do Botafogo aqui, nessa pergunta que eu fiz para o Plínio, como você encontrou o ambiente no Botafogo e como que é também jogar ao lado do jogador, que você já conhece bem, que é o Plínio? Minha passagem pelo Botafogo foi maravilhosa. Fiz um grande trabalho na Caldense, depois me transferi para o Guarani de Campinas, passei pouco tempo e foi aí onde os diretores e a comissão técnica avaliou para mim ir para lá. Fiz um belo trabalho lá, fui campeão na Série B e a passagem aqui vai ser maravilhosa. E meu trabalho está sendo bem trabalhoso aqui, junto com o Plínio, com o Bruno aqui. Esperamos fazer um grande trabalho em 2018. O Plínio é desde 2012, trabalho com ele aí, é um grande amigo, parceiro, nos ajuda em campo ali e a gente fala também, nos damos muito bem. Vamos lá, Sérgio. Primeiro, boa tarde, seja bem-vindo ao Botafogo. A filosofia de trabalho do Leocondé prevê um tipo de jogo de transição, futebol, um contra-ataque, velocidade e o meio campo, o volante, no caso, ele é uma peça fundamental para esse tipo de futebol ser implantado e ser praticado. Já conhecer o treinador e conhecer os jogadores que fazem parte do elenco que está sendo formado, jogadores que já trabalharam com o Condé e, posteriormente, com você, ajuda na adaptação no clube? Boa tarde, com certeza. Ajuda bastante, principalmente na preparação física, aqui no começo está sendo muito boa. e, no decorrer dos treinamentos, um vai conhecendo o outro, possamos fazer um bom trabalho. Então, a minha pergunta vai ser a mesma que eu fiz para o Clínio. Então, o que você espera para o próximo ano, centenário, ou seja, uma responsabilidade para cima de vocês, para avançar, para fazer um campeonato bonito. O que você espera, então, jogando no Botafogo, no centenário? Esperando ser um ano de muitas vitórias e glórias para todo mundo. Possamos fazer um belo campeonato e chegar nas finais aí, quem sabe, um título do Campeonato Paulista. Boa tarde, muito obrigado. Aceito, visto a camisa. Acho que todo nove, desde criança, vive essa responsabilidade de fazer gols. Então, acho que isso é algo bem natural e encara de uma forma muito positiva. Acho que essa cobrança só faz você ter mais foco, mais desempenho e, consequentemente, fazer mais gols. Bruno, no passado, no passado, o Botafogo teve grandes nomes, atacantes que faziam muitos gols, se destacavam e ganhavam o carinho da torcida botafoguense. Mas, de um tempo para cá, o Botafogo vem sentindo um pouco de dificuldade com o Camisa 9. Chegou-se até a cogitar de abandonar por um período esse número. Queria que você falasse um pouquinho do seu estilo de jogo, bem para fazer muitos gols. Um pouquinho do Bruno Moraes. Então, eu venho com a energia positiva do passado. Em um clube centenário, acho que nada melhor que ressuscitar, então, esses bons atacantes e essa energia positiva de um novo goleador. Bruno, boa tarde. Seja bem-vindo ao Botafogo. Obrigado. A minha pergunta para você, em relação a... Como o Reginaldo destacou, passaram vários atacantes por aqui e, normalmente, os jogadores em que o Botafogo apostava para a Camisa 9 eram jogadores acima dos 30 anos de idade. Jogadores com um pouco mais de rodagem, um pouco mais de veteranos. Você não se encaixa nessa filosofia. Você tem 18... 18... 28 anos. Que bom! Tem 28 anos, então, está num momento diferente da carreira. Como você enxerga essa responsabilidade de fazer gols e de fazer diferente dos últimos nomes que passaram por aqui? Como eu disse, acho que o 9 sempre vai carregar essa responsabilidade de fazer gols. Não sei o que se passou com os outros atletas que estiveram aqui. Acho que agora é nova história, é um novo elenco. Acho que tem que deixar um pouco essa mística, focar numa pré-temporada boa e num Paulistão bom, né, cara? Acho que não dá pra ficar se apegando ao que passou. Acho que olhar pra frente, ter um foco aí e buscar coisas grandes. Eu queria que você falasse um pouquinho, Alô, dessa sua volta, então, pro futebol brasileiro. Como é que foi lá o futebol? Emirados Árabes, né? Sim. E agora, vindo pra cá, novamente, Clube Centenário, então, a responsabilidade. Então, essa volta pro Brasil, como é que foi? O que você espera? A volta, acho que mais que a gente sente falta lá fora, esse calor da torcida. Lá é um futebol um pouco, como posso dizer, não tem muito acompanhamento da torcida, os estádios vazios, então, acho que voltar pra um grande campeonato paulista de uma visibilidade gigante, num clube centenário, com uma torcida gigante, acho que esse aí é o maior prazer de voltar ao Brasil e ver o estádio cheio. Lá, eu fui num clube teoricamente pequeno, lá no Emirados, fui no meio do campeonato, um clube que estava com seis pontos pra ser rebaixado. Cheguei, faltando treze partidas, fiz sete gols, consegui, fui artilheiro da equipe, consegui livrar, conseguimos lá livrar a equipe, permanecendo na Série A. Acho que foi uma passagem muito positiva com o professor Paulo Comelli. Como eu disse no Emirados, falta esse calor, esse calor humano, então acho que no Botafogo, no ano de centenário, acho que a torcida, o time, todo mundo empurrando, a gente vai conquistar coisas boas. Bem, na verdade, assim, eu acredito que nesses últimos, no último, no último Paulistão, a gente também buscou fugir um pouco, né, dessa, dessa, desse mercado restrito que costuma ser o campeonato paulista, né, você, nós que acompanhamos aí nos últimos anos, a montagem das equipes do interior, acaba rodando, acaba ficando muito dentro dos mesmos nomes, dentro do mesmo mercado. Então, acho que, desde a escolha do, 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 do Léo Condé, como diretor, como o comandante da, da comissão técnica do Botafogo, já sinalizava essa, essa, esse intuito nosso de buscar outras, outros mercados, outras peças e que tem grande, grande chance de tudo para dar certo aqui no cenário paulista, né, são atletas que tem, não atuaram tanto pelo campeonato paulista, mas que tem passagens por série B de campeonato brasileiro, o que os credencia, sem dúvida nenhuma, a fazer um grande paulistão, né, quanto a documentação do Bruno, ele já tem a rescisão assinada em mãos, então, é, isso, isso acaba facilitando um pouco a, a emissão do TMS dele, para que ele possa ser regularizado o quanto antes, né, e quem tem o seu Pedro na secretaria, tem tudo, eu acredito aí que, nós estamos muito confiantes que, para o jogo contra o Bragantino no dia 17, nós vamos conseguir regularizar a situação do, do Bruno, para que ele consiga entrar em campo, é, em que pese isso, paralelo a isso, nós já estamos, é, nos articulando, inclusive com companheiros de outras equipes, de outras agremiações do, do Campeonato Paulista, é, para fazer um pedido junto à Federação Paulista que tenha uma atenção especial com isso, né, porque no caso do Bruno que já tem a rescisão pronta, é, é mais fácil, talvez nós, a gente consiga fazer isso com uma rapidez maior, mas outros atletas que possam vir para o Botafogo ou qualquer outra equipe, é, vindo de janela do exterior que abre no dia 10, certamente estarão fora da primeira rodada, né, é uma coisa, é um protocolo que a Federação Paulista utiliza desde 2015, quando começou a ser um número de inscrições travadas no Campeonato Paulista, que a primeira rodada, os que vão a campo na primeira rodada, sejam inscritos com sete dias de antecedência, né, a partir da segunda rodada você pode inscrever no dia e o cara jogar no outro, então, vale aí um pedido de todas as equipes, nós estamos organizando isso junto com o Franco, para fazer um pedido para a Federação abrir, né, essa exceção, já que com a antecipação do Campeonato para o dia 17 de janeiro, a janela abre dia 10, né, o TMS geralmente, que é o documento que precisa para ser emitido o contrato federativo no Brasil, é, saia só de um dia para o outro, isso vai inviabilizar não só o Bruno, se isso acontecer, mas qualquer atleta que venha para a disputa do Paulistão vindo de fora. Fernando, outros nomes já foram divulgados também para serem contratados pelo Botafogo, queria que você falasse um pouquinho desses futuros nomes e quantos jogadores ainda faltam, quantos jogadores deverão ser contratados no total, incluindo os três que estão presentes? Não, na verdade, não divulgamos nada, na verdade, vocês que são muito fofoqueiros, é, o Botafogo, o Reginaldo, como é de, de, de costume, né, a gente só fala oficialmente quando tudo está, quando tudo está colocado no papel, né, eu ia falar outra expressão, mas aqui não pode, é, então, assim, eu prefiro ter, ter, ter cautela, né, muitos nomes vocês, já da imprensa, já vincularam, e, mas é exemplo de, inclusive, um caso, entre esses nomes que já foram divulgados, acabou não, não se concretizando a negociação, e, 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 acho que isso sim, cria uma, uma situação indelicada, tanto para o clube, quanto para o profissional em questão, a agremiação que ele, atualmente, pertence, então, oficialmente, nós só falamos, a partir da apresentação. Quantos jogadores? A nossa expectativa é algo em torno de 13, 14 jogadores, atletas, nessa primeira, nesse primeiro momento, como de costume dos outros, nos últimos anos, desde 2015, nós fazemos isso, começamos o campeonato sempre deixando três inscrições em aberto, nós vamos fazer isso também, de repente, alguma eventualidade, alguma, alguma, é, lesão que possa acontecer, Deus que nos livre disso, mas, nós temos que estar preparados também, alguma deficiência, alguma carência que o elenco, demonstre no decorrer da competição, nós teremos, aí, então, três vagas em aberto para isso. Boa tarde, Gil Fuso. A minha pergunta para você, em relação ao perfil, todos esses, os três que estão sendo apresentados agora, eles são jogadores que já têm uma rodagem de, pelo menos, dez ou mais clubes no currículo. Esse é o perfil que o Botafogo está procurando? Jogadores experientes, jogadores já que tenham uma boa rodagem, e que tenham boas passagens por outros clubes do Brasil? É, na verdade, Murilo, são uma série de fatores que nós levamos em conta, né, acho que, é, muito, óbvio, o perfil tático, técnico do atleta, o desempenho, o histórico, histórico de lesão, perfil extra-campo, enfim, tudo isso pesa muito, e é determinante na hora da contratação, né, nós não nos prendemos, assim, a um perfil, tem que ser rodado, não, de repente, virão, e certamente virão jogadores que são mais jovens, e que nós temos plena convicção de que tem toda a capacidade de jogar no Botafogo. Delfonso, então, o que você falou antes, desse perfil, no último palestão, vocês estão tentando fugir, algum? Tentando fugir um pouco desse, desse quadro de atletas aí, do paulista, seria também uma motivação financeira, talvez um pouco mais em conta, e a outra pergunta seria, os jogadores ficam aqui para o brasileiro? No caso dos três, inclusive, obrigado pela pergunta, pela oportunidade, que eu tinha, não me atentei a isso, o Plínio e o Serginho, vêm com contrato até o final da Série C, e o Bruno com contrato até o final do Campeonato Paulista, o que não impede que, nós, façamos aí uma prorrogação de contrato, e temos todo o interesse que isso aconteça. Mas não, não acaba sendo uma questão somente financeira, não. O Botafogo vai fazer, nesse Campeonato Paulista de 2015 e de 2018, o mesmo investimento que nós fizemos no Campeonato Paulista de 2017, em valores absolutos, algo muito próximo. Na verdade, assim, acredito que buscar um perfil de atletas que tenham, já uma carreira vitoriosa, mas que tenham vontade e disponibilidade, a posição aí de aparecer num novo cenário e num novo campeonato, que é o Campeonato Paulista, o campeonato mais importante da América do Sul, depois da Libertadores e da Série A do Brasileiro, sem dúvida nenhuma, é um atrativo, tanto para os atletas quanto para o Botafogo. Então, acho que isso é uma receita, é uma fórmula aí que pode dar certo, buscando, inclusive, não correr o mesmo risco que nós corremos na Série C de 2017. Trouxemos alguns atletas aí, de repente, que não tinham mais tanto assim a buscar dentro do cenário paulista. E aí E aí Tchau, tchau.